Esse é o coriote dos fluxo, tá? Respeita a vida! Esse é o tubarão ZS, devorador de pirã... Tio, 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 tio... Ai, tubarão ZS, caralho! Ah, 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 ah! No colo, no colo, no colo, no colo, no colo... Não toma-se, não toma-se, não toma-se Coiote dos fluxos, tá? Toma-se, toma-se, coiça de fato Derrubando a concorrência Toma-se, coiça de fato Toma-se, coiça de fato Madrugada propícia pra te trombar Vida encobada, cê vai brotar Mas saudade quero relembrar do tempo Que vinha só pra me dar E agora, e agora que eu te trombei Cê sabe que eu vou te dar, querida Toma-toma-toma-pau, toma-toma-pica Bem na periquita, toma Toma-toma-toma-pau, toma-toma-pica Bem na periquita, toma Toma-toma-toma-pau, toma-toma-pica Bem na periquita, toma E agora que eu te trombei, toma Cê sabe que eu vou te dar, querida Toma-toma-toma-pau, toma-toma-pica Bem na periquita Oi de cima do camarote, tá lindo de ver Só selecionar na dedo qual delas que eu vou comer Unido, nitê, a escolhida foi você Então entra no carro, vamo pra minha goma que eu vou te fuder, te fuder, te fuder Entra no carro, vamo pra minha goma que eu vou te fuder, te fuder, te fuder Entra no carro, vamo pra minha goma que eu vou te fuder, te fuder, te fuder Unido, nitê, a escolhida foi você Então entra no carro, vamo pra minha goma que eu vou te fuder, te fuder, te fuder Madrugada propícia pra te trombar, vida encobada, cê vai bro E agora que eu te troquei, cê já sabe que eu vou te dar querido Toma, toma, toma pau, toma, toma, pica bem na periquita Oi de cima do camarote, tá lindo de ver Só seleciona na dedo qual delas que eu vou comer Só seleciona na dedo qual delas que eu vou comer Entrar no carro vamo pra minha goma que eu vou te fuder, te fuder, te fuder No colo, no colo, no colo, no colo, no colo-se, no colo-se, no toma-se, 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 com esse de fato E aí DJ Tubarão ZS Toma sequência de fata E se eu toparro se esse devorado de espiral